Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre investindo em ações de mineração e siderúrgica. Sim, eu vou comprar algumas ações de mineração e siderúrgica e vou mostrar para vocês. Antes disso, aqui no canal nós estamos sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimento. Ou seja, o meu objetivo principal aqui é trazer vídeo diário para ajudar você a ganhar mais dinheiro e para crescer o seu dinheiro. Para isso, peço para você vir aqui embaixo na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação quando sair um vídeo novo, ok? Você não sabe o que fazer para ganhar dinheiro? Tem um e-book 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês na descrição desse vídeo. Dê uma conferida. Bom, antes de iniciarmos nosso vídeo, peço para você ir nos comentários e escrever aí sobre qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo. Escreva o número 1 caso você queira que eu traga vídeos sobre ganhar mais dinheiro e criar novas fontes de renda. Digite o número 2 nos comentários se quer aprender a ser das dívidas. O número 3 para aprender a controlar melhor o seu dinheiro. Número 4 para aprender a poupar dinheiro para investimentos. 5, quero aprender a investir todos os meses. 6, quero chegar à liberdade financeira. 7, quero aprender sobre investimentos de curto, médio ou longo prazo. E 8, quero empreender com ou sem dinheiro. Então, escreva nos comentários qual desses 8 aqui você quer que eu traga nos próximos vídeos. Comecionado, então o vídeo de hoje é investindo em ações de mineração e siderúrgica, tá? Então já vamos à tela do computador. Veja que eu estou alugado aqui na conta da Vitro, tá? Eu não tenho nada ainda investido aqui na Vitro. É uma corretora nova que eu comecei a utilizar há pouco tempo. Eu fiz ontem uma transferência, tenho aqui 4.500 reais, onde eu vou comprar algumas ações aqui de alguns setores e vou gravar os vídeos para você, beleza? Então aqui já dentro da conta, eu vou vir aqui em investir, beleza? Eu vou diversificar bastante as compras de ações que eu vou fazer para diminuir o risco, ok? Eu não sou especialista em ação, mas eu separei aqui as melhores ações que eu acredito que sejam boas e diversifiquei, né? Para ter um menor risco, tá? Como hoje é questão de mineração, eu separei duas que eu vou comprar em mineração e siderúrgica. Uma é a Vale, tá? Porém, eu não vou comprar aqui, se você for analisar, a Vale, ela está com a cotação de 100 reais com 65, o fechamento anterior, né? Do mercado ontem foi de 98.23, mas eu deixei para gravar hoje, né? Então ela já teve um leve aumento aqui, ok? Aqui, se você vir aqui e clicar em comprar, veja bem, que aqui vai aparecer como lote mínimo de 100. Por quê? Porque esse aqui é o dos lotes de 100, aí eu tenho que colocar no mercado fracionário para comprar em poucas unidades. Então eu vou retornar aqui, vou escrever aqui Vale 3, né? Porque é do Vale 3 que eu quero comprar primeiramente, vou colocar o F de fracionário. Aqui está o fracionário, ok? Eu tenho a opção de comprar por ali, eu vim aqui no Home Broker, tá? Mas eu vou comprar por aqui que é mais tranquilo. Então eu vou clicar em comprar. Aqui tem, ó, lote mínimo, né? 1, já que é o fracionário. Eu escolhi dar Vale e comprar 6 unidades. Então eu vou colocar 6 unidades. Vai dar aqui um total da ordem de R$ 613,90 comprando o Vale, ok? Então eu vou clicar aqui em enviar a ordem. Agora eu vou receber um código, né? No meu telefone aqui para mim confirmar. Esperando chegar o código. Chegou o código. Vou clicar em validar. A ordem foi enviada com sucesso. Agora ela será negociada na bolsa. Para acompanhar o status, acerto a minha carteira, renda variável, minhas ordens. Após a execução, a ordem será liquidada em dois dias úteis. Até mais dois. Agora eu vou clicar em investir novamente. Eu vim em renda variável. Ok. Veja bem que já está aqui, ó. A liquidar, né? 301,95. Já foi comprado aqui, a Vale. Ok. Então vamos vir aqui embaixo. E vou agora digitar a outra de mineração que eu vou comprar. que é a GoAU4, tá? Que é a Gerdau, né? E vou colocar F aqui novamente. Para pegar o fracionário. Vou clicar aqui em fracionário. Dentro aqui do fracionário. Então agora eu vou vir aqui novamente, né? E ver a quantidade. Veja bem que você pode iniciar. Mesmo que seja com 12,95 reais, você pode iniciar. Aqui na Gerdau, eu tinha separado. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Seriam 23 unidades. Aqui, 3, vamos ver quantas unidades eu vou comprar. Dá para comprar 24 unidades aqui. Ok. Então eu vou comprar 24 unidades. 24 unidades, isso, né? 24 unidades então de Gerdau. Ok. Ah, 23 aqui. Que eu tinha separado com 23, vai deixar 23 mesmo. Vai dar um 297,85 total, né? Então eu vou enviar a ordem aqui também de compra. Vou receber novamente aqui um SMS, né? Para confirmar a compra. Vamos digitar aqui novamente. Agora um outro. Um outro número. E a ordem também foi enviada com sucesso. Agora vai ser negociado na bolsa. E vai ser liquidado em D mais 2. Ok? Vou clicar em minha carteira então. Ainda diz aqui que o patrimônio está normal, né? Como 4,5. Agora está baixando, ó. Uma parte investida e outra parte falta liquidar. Está como 100% em renda variável aqui. Porque em renda fixa eu tenho lá no Banco Inter. Eu tenho toda a minha renda fixa no Banco Inter e eu não vou mexer de lá tão cedo. Ok? Então, no vídeo de hoje eu mostrei essas duas ações aí de mineração e siderúrgica. Que são duas muito grandes aqui no mercado brasileiro. Que é a Vale, né? E a outra é a Gerdau. Ambas são muito fortes aqui no mercado nacional brasileiro e também com exportação. Lembrando que o aço, o valor do aço está cada dia mais alto. O aço aumentou muito e a questão de minério, a exportação é muito grande. Então, por conta de mineração, essas duas eu acredito sejam as duas melhores opções. E eu comprei aí uma quantidade de unidades das duas, tá? E peço para você dar um like nesse vídeo para fortalecer, certo? Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga alguns outros vídeos, né? Que nem aqui que eu demonstrei para você, né? Sobre ganhar mais dinheiro, sobressair das dívidas, controlar melhor dinheiro, poupar dinheiro. Investir todos os meses, chegar à liberdade financeira, investimento de curto, médio e longo prazo ou sobre empreender. E escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou. Você acha que essas duas empresas de mineração e siderúrgica são boas? Escreva nos comentários aqui, ok? Então o vídeo de hoje é isso. Peço para você vir aqui embaixo, se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação quando sair um vídeo novo, ok? Peço para você também, que é aqui embaixo, né? Caso você não saiba o que fazer para ganhar dinheiro, tem o e-book aí 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dê uma conferida, ok? Grande abraço para você então, muito sucesso e eu lhe vejo no próximo vídeo.